Fome, Arthur Rambô Meu gosto agora se encerra em comer pedras e terra Some alimento de ar, de rochas, de carvão, de ferro Pastai o prado de feno, ó fomes minhas Chamai o gaio veneno das campainhas Comei o cascalho que seja das velhas pedras de igreja Seixos de antigos dilúvios, pão semeando em vales turvos Uivo o lobo na folhagem, cuspindo a bela plumagem Das aves de seu repasto, é assim que me desgasto As hortaliças, as frutas, esperam só a colheita Mas o aranhão da era não come senão violetas Que eu adormeça, que eu arda, nas aras de Salomão Na ferrugem escorre a cauda e se mistura ao cedrão Enfim, ó ventura, ó razão, afastai do céu o azul Que é negro e vivi, centelha de ouro, dessa luz natureza De alegria adotava a expressão mais ridícula e desvairada possível Achada é verdade? Quem? A eternidade é o mar que o sol invade Observa, minha alma, eterna, o teu voto, seja a noite só Torre o dia em chama Que então te avantages a humanos sufrágios A impulsos comuns, tu voas como os Esperança ausente, nada de orriê tu Ciência, paciência, só o suplício é certo O amanhã não vem, brasas de cetim Deves o ardor ao dever doar Achada é verdade? Quem? A eternidade é o amor que o sol invade O amanhã não vem, brasas de cetim E aí